Fala, galerinha guerreira! Tudo bem com vocês? Professor Altemir, aqui do Vestibuleiro. Hoje nós estamos aqui nesse belo estúdio que vocês estão vendo, YouTube Space, Rio de Janeiro. Gente, eu estou aqui com uma figura especialíssima. Professor Nosley. Se você não conhece o Professor Nosley, você não sabe nada de educação no YouTube. Fala, meus salve, meus salve com vocês, Professor Nosley da Hara. Muito feliz aqui no Vestibuleiro, junto com o Professor Altemir, o meu grande amigo, certo? Para nós podermos tocar uma ideia sobre uma coisa muito legal que está rolando, que rolou já, na verdade, né? Que é a inclusão da obra do Racionais MC no vestibular. É muito bacana de saber disso. Pensando no quê? Nas novas atualizações da literatura. Acho que é por aí que a gente pode pensar, né? Eu acho que é por aí. É uma novidade, né? Causou um certo espanto porque é um álbum, fez grande sucesso, virou livro e entrou na Unicamp. Então, é muito legal pensar que a Unicamp e o Fulvestre olharam para isso e falaram, opa, essa literatura pode ser voltada para a modernidade, porque é uma literatura moderna. Lembrando que a gente não tem aí uma definição de literatura moderna, porque ela está acontecendo ainda, então isso é bacana de pensar. A literatura moderna está acontecendo ainda, ela não tem um início e um fim porque ela está rolando ainda. Daqui a alguns anos, a gente pode ser que tenha uma análise disso. Mas olhar para essa literatura que é música, música também é literatura, porque lembrando que literatura faz parte das artes plásticas, também entra na literatura, porque toda a parte que é expressão do ser humano para poder representar alguma coisa no seu período é literatura, né? É verdade, professor? E esse é o nosso trabalho, né? Trabalhar com várias artes. E aí uma coisa interessante, por que eu pedi para o Nozeny dar essa palhinha aqui no canal? Porque o Nozeny é o mestre das paródias. E se você trabalhar com uma obra que tenha música, eu acho que acrescenta muito, né? Sim. Porque tem aquela coisa da... Existem nas letras aqui sons de tiros e tal, que quando ele está lendo, ele não percebe, mas ele pode ler escutando com fone de ouvido. Exatamente. Pegar a entonação de voz e tal. Isso ajuda? Com certeza. E olha só, é muito bacana de pensar, especialmente no Racionais, porque como é uma literatura de, digamos assim, mais marginal, né? Mais marginal, mais da periferia, retrata muito essa realidade. E por retratar isso, tanto através da sonoridade da música, como das próprias letras, a gente vai perceber algumas relações, por exemplo, da aliteração mesmo, das assonâncias nas músicas, que representam, por exemplo, o tiro, ou os barulhos de carro de polícia, esses ruídos que tem no cotidiano, eles representam na sua obra. E se não estiver dentro da letra em si, vai estar na sonoridade das canções. Bom, eu sei que você provavelmente já estude assim hoje, com um fone de ouvido, escutando alguma coisa e lendo outra, ou com um fone de ouvido, assistindo uma videoaula, como esse momento agora. Não, então, só com um fone de ouvido, escutando uma música no fone de ouvido e assistindo outra coisa, e lendo outra coisa, que é muito comum da geração de agora fazer isso. Então, por que não pegar e juntar tudo? Tem uma obra escrita, tem a parte sonora, que você pode ouvir, ler, e conseguir construir todo o imaginário do que está aqui dentro. Então, a construção do imaginário é uma parte muito importante da literatura. E é isso que essa obra do Racionais faz para vocês. É por isso que é muito legal olhar para a Unicamp, que ela já é uma vanguardista dentro da parte de estudo da língua portuguesa no Brasil, e ela já faz esse tipo de estudo há algum tempo. Então, inserir isso dentro da obra, dentro do vestibular deles, é sensacional. E é muito enriquecedor ver que, opa, literatura é muito mais do que a gente pensa, que é só ler Machado de Assis, por exemplo. Que também é um baita de uma literatura. Mas, obviamente, olhando para o período em que foi escrito. Agora a gente tem uma literatura atual, olhando para esse período em que foi escrito, muito mais próxima da gente. Isso que é bacana. Com certeza. Cara, show de bola? Show de bola. Pô, que bom, cara. Esse é o Nozley. E se você quiser a análise completa da obra, você sabe que tem aqui no canal Vestibuleiro. Ok? Maravilha. Tamo junto. E quem quiser também, não me conhece, passa no meu canal, a Professor Nozley, aqui no YouTube, youtube.com.br Professor Nozley. Tamo junto. Um abraço. Até a próxima. Vou deixar o link aqui embaixo para o canal dele. Se por acaso você não conhece. Certo? Valeu. Tamo junto. Um abraço. Tchau.